Como foi, ou melhor, como está sendo o seu agosto? É porque tem um agosto que foi recém-lançado e que fala de reencontro, de buscar algo que se perdeu pelo caminho. Eu estou falando da nova música do cantor e compositor blumenauense, Romulo Carvalho. Boa tarde, Romulo. Boa tarde, Vanessa. Bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Pedro Henrique, que acompanha também no Carrom. E a gente vai ter música no Ver Mais nesta terça-feira. Vai ter música. Você recém-lançou a música Agosto, foi no dia 26 agora. O que um ouvinte pode esperar dessa nova música? Bom, obrigado, boa tarde para todo mundo. Agosto traz uma nova cara para o meu som, dá uma modernizada nele. A gente incluiu bastante teclados, uma pegada mais pop. E vem com uma inovação e uma parceria também com a produção do Estúdio Pistache. E a gente conseguiu trazer uma renovação para aquele som que eu já fazia. Agora, essa música, ela foi produzida quando? Em que período? Assim, muito tempo de produção para fazer agosto? Essa música, eu compus ela mais ou menos em 2020, eu acho, no mês de agosto. E a gente estava para lançar agora. Eu falei, ó, esse agosto eu tenho que lançar ela. Então, a gente deu uma corrida nela e a gente começou a produzir ela, eu acho que no final de maio, para ela estar pronta agora em agosto. E qual é a pegada, o estilo? Tem um estilo aí punk, mistura também uma melodia gruda fácil na cabeça, né? Pelo que a gente já ouviu, como que é? Ah, eu gosto sempre de trabalhar com pop rock, mas aí a gente começa a colocar influências de outros instrumentos também, de outras pegadas. Por exemplo, uma pegada meio punk, uma pegada, uns teclados anos 80 ali, estão bem presentes nessa música também. E a gente está vendo agora imagens do clipe que foi lançado junto. Como foi a produção do clipe, Romulo? O clipe foi bem legal, foi um trabalho da direção do Guy Becker e do Paulo Cruz, que já trabalharam comigo em outros clipes também. E o clipe mescla a imagem de eu tocando no estúdio com a arte do artista Jean Tomédi aqui de Blumenau, também que faz um trabalho fantástico. Fez o trabalho aí agora das artes da Oktoberfest. Se você andar pela cidade, você vai identificar bastante obra dele na cidade. E a partir do primeiro momento que eu tive contato com essa obra dele, eu gostei muito e falei, ó, vamos, gente, trabalhar comigo. Tem sido muito comum, né? Os artistas em várias áreas se unirem, seja na escultura, na pintura, na música. E essa é uma prova, né? De você trazer também um outro artista da nossa região, valorizar o trabalho e criar esse trabalho juntos também, né, Romulo? É um desafio, mas algo que a gente tem visto com cada vez mais frequência, né? Sim, essa coisa multidisciplinar de você trazer um outro artista para trabalhar com você, na verdade, só enriquece a sua obra. Porque você está tendo um outro olhar para aquele mesmo ponto. Então, assim, trazer a gente de fora e fazer essa mistura é bem legal para a arte. Principalmente trazer um artista aqui da região também. Agora, o pessoal viu o clipe e a gente está, claro, ansioso para ouvir um pedacinho da nova música. Agosto, Pedro, vai acompanhar então no Carrom. Vamos ouvir um pouquinho de agosto? Bora! O desgosto desse agosto Espalhando todos os cins até o chão Esse frio Parque do Sul Congela sempre o nosso coração Onde está o garoto do retrato Que não enxerga mais os seus próprios passos E não sabe onde vai Volta, vem pra casa e se lembra de nós dois O mundo gira fácil Não deixe pra depois Olha nos meus olhos Quero ver você aqui A gente canta Junto esse refrão Muito bom! A gente já se anima, realmente vai pegando a letra com facilidade Pedro, você tem que idade? Tem 14 anos 14 anos E você já está junto num trabalho super bacana Um trabalho junto com o Rômulo É a primeira vez que você coloca Carrom nos seus trabalhos? Como que tem sido o uso desse instrumento aí também? A gente faz essa apresentação acústica Daí a gente trouxe o Pedro pra fazer som com a gente Eu roubei o Pedro de outra banda Porque ele já tocou com a gente aqui no programa Não sei se foi no Vermais ou foi no programa na Arena de TV Porque a gente faz parte do Rock and Blue, do movimento E quando a gente se apresentou ao vivo lá Eu puxei o Pedro pra tocar Puxar o Pedro Vem pra cá, Pedro Porque realmente faz um barulho legal Muito bacana Pedro, está gostando dessa nova fase? Estou, é muito legal Ainda mais que minha banda Eu toco junto com meu pai E com outros amigos dele Que eu cresci Eles me viram crescer Então é algo muito legal Agosto já grudou na sua cabeça também? Já, já Eu ouvi durante a semana pra tocá-la aqui E a música é muito boa Que bacana Rômulo, fala um pouco mais dos teus trabalhos Porque lá no primeiro EP No Spotify Você já tem mais de 100 mil plays Dos teus trabalhos Já tinham seis músicas nesse EP Agora chegou a agosto com a sétima música Como que está a movimentação lá nas plataformas de música? Isso, esse é o novo single, né? Mas antes dele eu tinha um EP Que se chama Bem Vindo ao Fim Nele também tinham seis canções E a gente está com bastante play lá no Spotify Chegando a praticamente 100 mil plays Desse primeiro trabalho Que se chama Bem Vindo ao Fim Que tem lá seis composições Então quem quiser ouvir Coloca lá no Spotify Rômulo Carvalho Que tem um som bem legal pra curtir Legal Já vale pra acompanhar o teu trabalho Esse trabalho que já vem sendo feito desde 2019 De forma autoral E também essa novidade Que vem aí agosto Agosto está terminando Mas a música O lançamento está só começando Só começa Vai pra frente Maravilha O nosso ver mais está terminando Obrigada pela presença Sucesso com a música A música já é boa demais A gente já começa a entrar no clima Então a gente faz o seguinte Eu me despeço de você Desejando uma ótima tarde de terça-feira A gente volta a se encontrar amanhã A partir das 2h25 da tarde E a gente curte um pouquinho mais de agosto Um beijo Nossos sonhos Tão borrados Feito um quadro impressionista de Monet Esse frio aqui do sul Congela sempre o nosso coração Às vezes acho que você enlouqueceu Fazendo os mesmos erros que já cometeu E não sai do lugar Volta, vem pra casa E se lembra de nós dois O mundo gira fácil Não deixe pra depois Olha nos meus olhos Quero ver você aqui Parabéns